Oi gente, tudo bem? Se você tá aí na dúvida de qual curso de terapia holística online que você faz, eu vou hoje trazer aqui dois, os dois mais vendidos do mercado, os que são os bambambãs. Sabe o que são os bambambãs? Vou trazer dois aqui pra você se decidir em qual que é melhor. Aí decidindo, você deixa aí no comentário qual que você achou, tá bom? Aí, olha, eu vou deixar aí no primeiro comentário o link do site oficial, porque assim você vê a página melhor, tá bom? Os dois cursos que nós vamos falar é o Portal da Prosperidade, esse daqui o primeiro, e o segundo é Formação em Terapeuta Holística, Esotérico e Asroterapeuta. Não tá tanto pra ver aqui, mas é Asroterapeuta. Os dois vendidos na Hotmart, e na Hotmart esse Portal da Prosperidade está de 85 graus, e esse Esotérico e Asroterapeuta está de 83. Elô, o que significa isso? Significa o quantidade que está vendendo, quer dizer, na Hotmart ele vai até 150 graus, quer dizer que está vendendo muito, 85 está uma venda boa. Isso é bom que pra vocês verem que os dois vendem muito bem. E esse daqui, ó, o Portal da Prosperidade, ele tem uma nota de todas as pessoas que deixaram mensagens lá no vídeo, foram 11 pessoas que deixaram aqui, deram nota máxima, nota 5, olha. E esse daqui, deram nota 4, foram 7 pessoas, e a quantidade de pessoas, alguém aí, ó, porque deu 4,9, alguém não deu 5, assim, deve ter dado uns 4, alguma coisa assim, mas 4,9 sempre tem alguém que reclama da vida, né? Então, assim, mostra que o curso é muito bom. No Portal da Prosperidade, são 32 terapias holísticas pelo preço de uma. 32 terapias holísticas, terapia pra caramba, pra você ver, ele tem mais de mil horas. Mais de mil horas, porque, Lu, é muitas horas, eu não vou ter tempo de fazer todas as horas, mas são 32 terapias, quer dizer, 32 cursos. Tem curso que vem de separados. Eu tô aqui na página do Portal da Prosperidade, tem aqui reiki, hipnose, baralho cigano, tarô, tem tudo isso aqui que você vai aprender. E cada curso desse pode ser vendido separado. Já a esotérica e a astroterapeuta, o saber consciente, que ela é do saber consciente, são 33 terapias, e o melhor tá na Black Friday nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, logo, logo, a gente vai ver o preço dele aí, vamos ver se ele fica bem mais barato que o outro. No Portal da Prosperidade, tem 3.250 alunos, enquanto esses são 18 mil. Olha só, 18 mil significa que é muito bom, ou que ele está vendendo há mais tempo, né? O outro tem só 3 mil perto desses 18 mil, porque 3 mil já é muita coisa, mas esse aqui, eu tenho quase certeza que ele foi feito um pouco antes. Então, por isso que tem mais alunos, mais 18 mil, gente, é... Nossa, um campo de futebol aí, cheio, né? Inclusive, se você puder deixar um joinha, só eu tá comparando aí, eu acho que eu já mereço um joinha. Ambos têm o certificado de conclusão, que é o que muitos aí procuram, né? Ambos aqui, e eles são pela Abrat. O certificado é reconhecido internacionalmente, certificado, registrado na Biblioteca Nacional, com selo reconhecido pela Abrat, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Daí você pode estar me perguntando, Elô, eu preciso ter uma faculdade para fazer um curso aí de terapia holística? Não, pessoal. Só de ter esse selo reconhecido, significa que você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil com esse certificado. Faz o curso online. E o online é melhor ainda, porque você não precisa pegar um ônibus ou gastar gasolina no carro, ir lá, fazer, perder horas. Não, você, no seu horário, no seu momento, a hora que você puder. Ambos, sete dias de garantia. Quer dizer que, ah, entrou num curso, não gostou, nesses sete dias você pode tirar, você vai ter o seu dinheiro de volta e aí você faz o outro. Não deu certo com um, vai fazer o outro. Mas eu acredito que ambos são muito bons. Inclusive, alunos têm pra caramba, né? Se tem aluno pra caramba, significa que o curso, ambos, são muito bons. O curso online não é vitalício, mas o vitalício quer dizer que daqui a um ano você não vai perder o acesso. Você vai ter o acesso pra sempre. Toda vez que for atualizado, você vai ter o acesso. Então, isso aí tá ótimo, né? Não, me fala aí. Você não é muito melhor o vitalício do que daqui a um ano, dois anos, perder o acesso, né? E o Portal da Prosperidade tem, além das 32 terapias, tem três bônus exclusivos. Enquanto o Saber Consciente, além das 33, tem quatro bônus exclusivos. Agora vamos aos preços que é o que a gente mais quer saber. E olha só, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, me fala aí quando é que você tá vendo esse vídeo. Nesse momento, o Portal da Prosperidade tá de 395 reais. Ou melhor ainda, em 12 vezes, durante um ano, você vai pagar todos os meses 38 e 48 reais. Lembra que nesse momento ele tá na Black Friday, o Saber Consciente? E aí você paga de 397, que era o preço que tava no mês passado, tá de 277. Até quando eu não sei, gente. Black Friday tá acabando, né? Porque o final do mês tá acabando, se quiser comprar, corre e compra, né? Mais, ou melhor ainda, 12 de 27 e 38. Gente, menos de 30 reais por mês pra você ter uma profissão rentável que tá aí crescendo no mercado, que você pode ver a hora que você puder, no seu horário, pagar 27 e 8 centavos por mês. Ó, deixa o like, já deixou? Não? Então deixa o like aí, porque eu acho que eu mereço um like de ter feito aí. E aí, gostou dessa apresentação aqui? E se tiver algum curso que você queira que eu faça essa comparação, ou tem um curso, é louco, eu gostaria que você falasse, pode falar. Deixa aí nos comentários que eu venho aqui e faço essa comparação. Faço o que você quiser aí, deixa aí que a gente vai fazer, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus!